O saldo de mulheres empregadas no setor do turismo, que cresceu mais de 8% aqui no Paraná. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, as vagas criadas pelo setor foram, em grande parte, ocupadas por mulheres, o que representa a forte presença feminina na área. A Maria batalhou bastante para se tornar proprietária do próprio negócio. Dona de dois restaurantes em Curitiba, ela conta que o caminho não foi fácil. Eu falo que a mulher está muito enraizada na minha vida, do contexto de viver com mulheres. Só foi eu e minha mãe, aí depois eu tive uma filha, minha família do lado do meu marido também tem muitas mulheres, então a força da mulher está muito presente na minha vida. E eu trouxe isso para a gestão. Se é fácil, nunca é, porque a gente, eu não diria nem tanto na questão da discriminação, nada disso. Eu diria que é mais por a gente ter dois trabalhos. O trabalho externo, que é isso que a gente faz hoje, hoje eu sou empresária, mas eu também tenho a minha casa. Quando eu saio daqui eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que me preocupar com essas questões domésticas. Após se estabelecer, decidiu apoiar outras mulheres que precisam de uma chance para trabalhar. Hoje, ela só tem funcionárias. Eu acredito muito que as mulheres, quando elas têm um propósito, quando elas descobrem o seu propósito de vida, porque eu acordo todas as manhãs para fazer o que eu faço, elas têm uma garra e uma força, uma determinação, que faz com que elas se desdobrem. E eu comecei a ver que isso vinha muito com mais força das meninas do que dos meninos. Números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam que no Paraná, o número de mulheres empregadas no setor do turismo aumentou 8,6% em um ano. Mas para que isso possa continuar acontecendo, é preciso que empresários como a Maria deem oportunidade para que elas possam começar. A Érica ganhou uma oportunidade para começar a trabalhar em um dos restaurantes da Maria. Agora, comanda a cozinha do local. A Maria sempre ensinou a cada um, você não é só faxineiro, você não é só atendente de salão, sempre erguendo lá para cima e mostrando a força que a gente tem, independente da profissão ou aonde esteja. Quem também não desperdiçou a chance foi a Jusimara, que se tornou gerente do empreendimento. No começo foi bem difícil, foi bem difícil, chorava muito, muito. Eu ia lá no escritório para a Maria, não vou aguentar, não vou suportar ela, ela me dando força, ela me dando conselho, até que eu estou aqui há oito anos já. Dos 4.500 empregos criados no setor do turismo nos oito primeiros meses deste ano, mais de 2.700 foram ocupados por mulheres. No mesmo período do ano passado, elas eram responsáveis por cerca de 2.500 vagas. As mulheres são 60% das contratações da área, um setor que tem criado cada vez mais empregos para elas no Paraná. Os setores que mais empregam são os setores de alimentação, alojamento e agência de viagens que mais têm empregabilidade de mulheres. Com certeza porque as mulheres vêm se qualificando, vêm se destacando no mercado e elas têm empreendido muito mais e com certeza o setor tem percebido isso. E aí